Senhoras e senhores, eu salto a todos com a paz de Cristo. Preste muita atenção nesse vídeo, onde que eu vou falar exatamente as duas situações onde que vivem as pessoas no nosso país. De um lado, estão as pessoas carentes, que lutam para sobreviver. De um outro lado, tem a nata da situação. Enquanto isso, aquelas pessoas que ficam ali embaixo ficam se gladiando umas com as outras pelas outras que estão lá em cima no poder. É incrível, né? Enquanto que as outras que estão no poder ficam se farreando, as de baixo ficam se gladiando por aquelas que estão lá em cima. É assim que funciona. Bolsonaro já dá mais uma beliscada no salário mínimo, né? Que estava em torno de 1.280, 1.900, perdão. 1.212 ia beirar 1.300, não é isso? Acho que era isso. Mas, visando ser reeleito, né? Ele prometeu aí um aumento maior para o ano que vem. Tá certo. Tá fazendo a campanha dele. Isso não é proibido perante a lei. Então, ele que coloque as cartas na mesa, né? E faça lá a campanha dele, né? Vota quem quiser. Não é isso, pessoal? Aqui, esse canal, você sabe que você tem liberdade. Então, eu vou falar para você a matéria, para quanto irá o salário mínimo. Antes disso, eu quero te falar do que eu falei no início desse vídeo, o quê? Pessoal, vamos lá, curtindo, compartilhando. Lembra que eu falei? Onde que as pessoas lá embaixo, que ganham um salário mínimo, ficam se gladiando por alguém que está lá em cima? Na quarta-feira desta semana, o STF aumentou o salário deles, né? Aumentou. E eu vou te falar de quanto era e para quanto foi. E, logo na sequência, eu vou falar. O pobre, quanto ganha, que é 1.212, e para quanto vai. E aí, você vai ver o percentual de aumento, tá bom? E aí, quando você for se gladiar com outro colega, outro amigo, por causa dos grandes, aí você pensa duas vezes. Inclusive, nesse vídeo mesmo, vai ter gente aqui. Ah, que você está falando, não sei o quê, do meu político. É sempre assim. Enquanto isso... Mas, antes de você me criticar, eu vou te falar o salário para quanto foi dos ministros aí, né? Do STF, tá bom? Olha só, ministro do STF é esse... Lembrando, pessoal, que esse salário não é só ministro do STF, tá bom? Vai passar a ganhar esse salário, que é o teto. Esse salário é o teto, né? Ninguém mais pode ganhar mais do que isso, entre aspas, né? Nós sabemos que tem gente ganhando mais de 300 mil reais aí. Mas, legalmente, é o teto. Então, o Bolsonaro vai ganhar esse valor, os ministros do STF vão ganhar esse valor, ou deputado federal vão ganhar esse valor, tá bom? É o teto, tá bom? Então, vamos lá. O salário deles era 39.293,32. Fora os benefíciozinhos, né? Então, aí, 39.293,32. Isso era o salário dos ministros e etc e tal, que era, né? Que é ainda, né? Que é ainda que vai passar a valer agora. Então, eles próprios aumentaram aí em 16,38%. Não é isso? Acho que foi isso. Tá bom? Então, aqui, ó. O presidente do Supremo Tribunal marcou para a quarta-feira, né? Que já aconteceu, a sessão administrativa, né? Para o orçamento da Corte para 2023, o reajuste de 18%, tá bom, pessoal? Então, perdão se eu falei errado. Eu falei 16, não. Aumentou 18%, tá bom? 18. O salário dos ministros do STF passou de 39.293,32, redondou para 46 mil reais. 46. Redondou agora, tá bom? E eu queria que você comentasse agora. E aí? Aumentou um pouquinho, né? Vamos fazer uma continha básica aqui. 39 para 46, então, aumentou aqui 6, né? 6, quase 7 mil reais. Aumentou quase 7 mil reais. O aumento foi praticamente 7, tá bom? Só para você ficar sabendo. Então, isso passa a ganhar agora o novo presidente da República, o ano que vem. Eu falei Bolsonaro, né, pessoal? Passa a ganhar se ele for reeleito, tá bom? Se ele for reeleito. Então, o Bolsonaro ainda não vai ganhar esse valor, tá bom? Se o Bolsonaro se reeleger no dia 1º de janeiro, ele passa a receber esse valor. Se outro ganhar, você está entendendo, né, pessoal? Passa a valer o ano que vem. Ministros do STF também, somente o ano que vem. Mas o ministro é vitalício, o cargo deles, então, eles vão ganhar o ano que vem. Está certo para eles. Agora, presidente da República, deputado federal, né, pessoal? Se perder, aí perdiu, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. Então, aumentou 7 mil reais. Vamos para a realidade agora? Vamos sair das lagostas e vamos lá para a farinha seca? Para lá os ovos cozidos? É isso aí, pessoal. Infelizmente, é isso. Vamos agora para o salário mínimo, tá bom? Enquanto o salário de 1 aumentou 7 mil, vamos lá agora, salário mínimo 2023 recebe nova estimativa aí de valor do governo federal. O governo federal fez nova estimativa, tá? Né? Previsibilidade aí para 2023, de acordo aqui com a Folha de São Paulo, viu, viu, pessoal? O Ministério da Economia irá apresentar um novo valor dentro do orçamento para o ano que vem, que precisará ser encaminhado ao Congresso até 31 de agosto. Então, vai ser encaminhado para o Congresso até 31 de agosto. O Bolsonaro vai encaminhar, tá bom, pessoal? O presidente da República, só para vocês ficarem cientes, vai encaminhar esse valor para o Congresso Nacional aprovar o orçamento. Então, é o presidente que vai mandar esse valor. era o valor, o presidente aumentou um pouquinho e falou, ó, eu quero que paga para o ano que vem esse valor, tá bom? Quem decide, pessoal, o salário mínimo do ano que vem ainda é o Bolsonaro, tá bom? Eu sempre falei para vocês, quem decide o salário mínimo do ano que vem é o presidente atual. O presidente, se o Bolsonaro perder as eleições, o outro presidente não tem nada a ver com o salário mínimo do ano que vem. Aí, o novo presidente, ele vai ser responsável por um novo salário mínimo lá no outro ano, tá bom? E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vamos lá aqui, para a gente ver, sim. Vale lembrar que, segundo a Constituição Federal, o salário mínimo deve ser reajustado anualmente, né? Com o objetivo de manter o poder de compra do trabalhador. Por isso, geralmente, o governo se baseia nos resultados da inflação anual para propor um valor, né? Então, vamos lá. Ao que tudo indica a previsão do Ministério da Economia para o valor, para o novo valor, domínio aqui, de 2023, aqui, para o aposentado, para o pensionista, para o BPC Loas também, né? Vai valer para o BPC Loas também aqui, né? É de... Estava previsto, pessoal, para 1.290 e alguma coisa, né? Não ia chegar nem 1.300. Bolsonaro, então, mudou de ideia. E eu queria que você escrevesse aqui agora, né? Bolsonaro mudou de ideia. Eu quero ver os comentários, hein? Eu quero ver os comentários, hein? O que eu falei, pessoal? Primeiro, o salário dos ministros, né? E do novo presidente, ou até do atual e dos deputados, né? Que aumentaram 7 mil reais. E por que que agora eu estou falando quanto que aumentou o seu, né? Para a gente ver, né? Muitas vezes você fica sem conversar com a sua família, brigando por causa de político. É isso que eu falo nesse canal. Eu não defendo aqui ninguém, pessoal. Sempre falei para vocês. Eu não defendo aqui político, eu defendo idoso, tá bom? 1.300... 1.302 reais. O Bolsonaro vai enviar até o dia 31 desse mês para o Congresso Nacional. 1.302 reais. Tá bom? O Bolsonaro envia para o Congresso e o Congresso aprova ou não. Mas tudo indica que vai aprovar. Esse valor pode sofrer mudança. podendo talvez chegar 1.305. Pela minha experiência aí, né? Nos outros anos aí. Pode chegar 1.305 com muita luta. E eu queria que você comentasse aqui agora. Os alimentos estão subindo toda semana. O leite, nem se fala. Esse valor, o que que você acha? Comenta pra mim aqui, tá bom? Muito obrigado. Curta e compartilha. Fica a todos com Deus. E aí, vamos. Vamos.